E aí 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 O que que tá bugado Tá É Essa animação A hora Do Super Saiyan Ah tá Esse Esse jogo tá muito pesado Esses dias Espero que essa manutenção E algum coisa Jesus Christ Ih, não caiu ninguém aqui galera Ninguém? Ninguém, ninguém Aqui só cai alguém quando tem missão. Essa skin é bonita, hein? Estão gostando. Esdras, Matias, Kauan, Kair Ribeiro, Alan. Salve, gente. Fique adando pela presença. Espero que estejam gostando da live. Oh, está caindo um cara ali. L105, hein? Passou ali no rasante. Não, está louco. Não, está louco. Não está perto de mim, aviso que eu converso com ele. Como ele está? Aí eu vou e morro. O cara está de hack ali, entra dentro do chão. Olha o TG, salve. Chamar é bom. Eu te catar, Dali. Ele falou que ele ia... Não sei o que com a mãe dele. Não sei se tem uma vaga aqui já, tem? O David falou que ia comer e voltar. Agora eu não sei se ele vai demorar para voltar. E geralmente ele come rápido, porque a ração dele é de rato. O TG está atrasado. Está aí, está atrasado. Estou adorando. Eu gosto de Max. Essa é a vitória também, né, Matheus? Até a 16. Pedro, obrigado, gente. Valeu por responder. Vão embora, galera. Se alguém tiver uma automática, eu dou uma pump. Se a gente tiver uma pump, eu dou uma automática. Estou com uma de cada, mano. A gente pode negociar aí. Eu estou com uma C4, certo? Porra, mano. Eu gosto disso. C4 não dá de destruição, mano. Porra. Eu pensei que a gente jogou com ela no campeonato lá. Sei lá se ele jogou, mas é isso aí. Nossa, o C4 aí é muito doido, mano. Se o cara souber jogar com esse negócio, ele faz uma bagunça doida. Vamos cair. Vamos para onde agora? Cireiros of tomatoes. Tomate. Fazer aquele sanduba com tomatão. Pegar a cidade e destruir tudo. Ganha por mim. A TG falando, ganha por ele. Coloquei. Tô com que jogar o final agora. A gente vai ganhar. Porra, tá duvidando? Confio. Tomara que aquele maluco que tenha caído no paraquedas esteja aqui ainda, pra nós logo mandar ele pra cova. É verdade. Acho que ele cai lá pra trás, não é? Não é, mano? O negócio tá tudo destruído aqui. Aí? Ele ainda tá por aí. Porque lá atrás tem bobinas, né? Bobinas, a gente tá muito lotado de loot. Ó, até que não looteou muito bem não, hein? A pessoa, o indivíduo que passou aqui. Ou ele ainda tá aqui? Muito provável que não. Lootearam aqui essa casa que eu tô passando, Ju. Fazer uma baguncinha lá em TT? Minha, isso é tipo assim. Fazer aquela bagunça. Não é uma baguncinha, não. A gente vai chegar assim, ó. Tipo, os quatro, os três andando um do lado do outro, tá ligado? Esquadrão. Um do lado do outro, porque a pressão na frente é só bala. Papo, pirulito, pão doce. Leve boa, fica até as 17 horas. Não, mano. Eu vou encerrar as 16, guys. Mas, mano, vai ter mais sim, com certeza. Nossa, eu jurava que era um cara escondido ali. Oh... Oh... Cadê, cadê? Tem ninguém por aqui, mano. Preciso de atuar 12 aí, alguém achar, é nóis. Ah, tá o quê? Matei zero. Outra 12. Ah, tá. Alguém matou alguém? Oh, dropei uma automática branca aqui. Não, não matei ninguém, não. Tá safe. Sem... Um bom loot, eu acho. Pelo menos eu tô sem. Beleza. Ah, não vou nem lascando isso. Ai, não. Ah, nem tô meio dano. Caralho. Tem um baúzinho aqui pra mim. Olha, falei. Hoje você ainda vai ter mais? Olha, talvez eu faça de noite, guys. Talvez eu faça de noite. Talvez eu faça de noite. E aí a gente joga. Deixa eu estar com o computador a mim, boy. Olha, eu tô mais que eu verde aqui em cima. Não, a gente. Aqui, ó. Eu só tô nele shield, hein. Eu tô levando. Aqui, ó. Jara. Ó, tu já fez as missões da pichação já? Mais ou menos, algumas. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Nem eu quero que a tecla aqui picha, mano. É B. É B, é verdade. Aí você tem que escolher aí. Jogando muito CS, Denis. Tem uma bem aqui, ó. É o quê que você falou aí? Jogando muito CS. Não, mas pichação, alguma coisa. Ah, até aqui. Missão, missão da pichada. É, qual contou? 2 barra 7. Tem uma rapaz. E agora, vamos pra onde? Se a gente sair mais, a gente sai de safe. Se a gente entrar mais, a gente fica muito no safe. E na cratera empoeirada, a gente sabe que se eu passar lá, eu morro. Só vou dar uma olhada aqui no caminhão. Pode ficar isso que serve. Eu morro até involuntariamente, mano. Não tem nada. Você viu, né? Que a gente só morreu ali, porque a gente tá naquela cratera lá. Aí, ó. Ah, finalmente, mano. Ninguém tava despassarado aqui. Pô, atirou no medo, mano. Não tem graça. Colossus já pegou um. Ah, são noobs. Coitados. Ah, o Colossus me atrapalhou. Mata não. Ah, sorry, boy. Eu ia deixar eles embora, viver. É sério? Sim. Ele ia matar nós cabulosos. Os caras vieram metendo bala na gente, tá ligado? Porque a gente ia deixar eles vivos. Vou soltar essa cara. Não tem bala de 2 aí? Quantas você tem? 8. Vem aqui. Salve, Jefferson. Tenho. Não esquece de depositar lá os me-hives, hein? Go, go to the safe zone. Tem espantalho aqui, Deus. Salve, Gabriel. Gabriel, Jackson. Tô com... Seio de madeira. E loot só verde. Maravilha. João, Lion. É, João, Lion, Alan, Gabriel. Só que eu vou mandar pra vocês. Cadê, cadê aquelas árvores grossas pra gente ir quebrado? Fiel mesmo, hein, Santiago? Gostei de ver. Aí, gente. Pra quem tá na live aqui, também já saiu o vídeo da MT, hein, mano? Pra vocês acompanharem lá. Olha, eu tô vendo a coisa, né? O que é que é que é que é isso? Como é que a gente dá uma atenção pra vocês no chat? A gente matou um só, tá muito quieto essa partida, mano. Algo que a gente é errado não está certo. Muito ruinzinho. Essas partidas, ultimamente. A gente cai no começo pra tretar, os cara não cai. Os cara quer caer no meio da treta. Mas, então, geralmente, no meio da treta seria a primeira city, né? Primeiro começo, já. Mas, pessoal, agora eu considero mais o TT, bosque. Quer pegar loot bom. Nossa, eu lembro quando não tinha tio Ted, mano. Isso é louco, o jogo era muito bom. Nossa, bosque também era um capeta. Tudo lotava, mano. Todas as cidades eram lotadas. Mas, bosque caia todo mundo. Bosque também. Mas, bosque era de boa. Tipo, não era igual o TT, entendeu? Era de boa. Você caia muita gente, mas era de boa. Junior, eu sou de São Paulo Osastos, eu no Oeste. Nossa, véi. Será que o save vai fechar por aqui de novo? Ou será que vai fechar mais aqui pro lago? Ah, tem cara lá embaixo, 210. Caramba. Perda o rio. É, se fechar no lago é bom que tá de sniper, né? Deixa eu lutar. Eu tô de riqueza. Tem que ficar esperto com essa montanha aqui atrás de nós, ó. Que montanha? Essa daqui, ela é safe. Caramba. É, vamos subir nela, né? Então. Ah, eu não vou pegar a minha madeira e gastar, não. Não tem? Gente, hoje em dia eu vou verificar se já dá pra usar o superchat, beleza? Dando pra usar o superchat já ativo e dou uma notificação pra vocês aí. Ó, os caras tão lá no Enioma, lá perto do rio. A gente tem a cachoeira. Então, aqui pelas costas parece que não tem ninguém, ó. É. É, o gás tá vindo daí, a gente acabou de vindo daí. Tá de boa, vamos ficar aqui pegando informação. Vou ficar aqui juntamente. E como eu não possuo aquele rifle de precisão mesmo. Ó, esse leap tá na partida de novo contra a gente. Ih. A gente matou eles. Lembra no rio? Sim. No rio? Ó, tem um cara construiu ali embaixo, ali, ó. Ah, esses daí. Vamos esperar o gás fechar ali, ó. Ó, se der um tiro aí aqui dá pra acertar, hein, mano. Tá parado, ó. Da onde? Acertei, ó. Da onde que ele tá? Lá embaixo, 330. Vê lá ele correr ou não? Vê. Caraca, velho. Esse chorinho é da Aruby mais. Sim, velho. Ó, a bala já passou aqui no pé da orelha. Vamos, 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 vamos rushando, vamos rushando as costas. Claro. Cara, tamo voando, tamo voando. Pega ele aqui, cara. A não ser que o jump fica live. A gente usa o jump deles e rusha neles. Demorou, demorou. Nossa, esse leap tá matando geral, hein. Ó, a gente matou eles. É, foi intenso, a gente conseguiu bastante. Ó, o Virty. Falação, cadê a Twitch, my friend? O jump tá lá, o jump tá lá. Oi, Virty, tudo bom? Eu tô começando aqui no YouTube, eu vou fazendo os dois. Preciso organizar certinho, vou ter que baixar o restring, certo? E aí vou fazendo os dois. Tudo bom, mano? Como é que você tá? Com medo, com medo. O negócio renunciar. Pra onde é que eles foram certinho? Reto. Olha aí, né? Fala aqui, ó. A base aqui em cima, né? Essa é a grandão. Vamos quebrar o pé dela. Vai ter que ser difícil, né? Não tá a base embaixo. É, não tem que subir. Ah, mano, eu construí. Fala, tira. Segura aí, segura aí, galera. Nossa, cara, bola passou aqui cabulosa, mano. Nossa. Fecha o Virty. Parece mais, né? Não sei, velho. Ah, velho. Acabou com todo o meu gear. Cara, aqui tá muito apelão. Nossa, é real, filho? Derrubei, derrubei. Mas tem um atrás de você, Colosso. Atrás de você. Nossa, o Gazzai vim, mano. Nossa, tem um aí na fora, eu já sei. Boa, boa, boa. Me salva aqui, ó. Espera aí. O Gazzai vim, o Gazzai vim. Cadê aqui? Salva ele, salva ele. Vou dar cover. Vai que tá vindo, gente. Calma, calma, calma. Preciso de estúdio, preciso de estúdio urgente, velho. Ó, telhadinho. Ah, velho. Uma atiração, mano. Calma, mano. Tô olhando, tô olhando. Pode continuar, pode continuar. Continua, continua. GG, GG, vai lá, vai lá. Deita aí um. Tô sem vida, tô sem vida. Mano, eu tenho 50 de vida mesmo. Hs? Não, acho que ele tomou um. Deita aí, tô. Boa, moleque. Foi. Tem um shield aqui, tem um kit full aqui, hein. Grupei. Dois, na verdade. Eu preciso de um shield, eu preciso de um shield mesmo. Shieldão, shieldão. Mas tem shield, tem shield. Oh, shieldão não, kit full, kit full, sorry. Daqui, daqui, daqui. Shudin, até aqui. Nossa senhora. Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás, galera. O negócio é que eu não sei o que fazer. Relaxa. O cara tá subindo aí. Tá subindo, aham. Deita aí. Olha o leap já era. Derrubei um. Tem do Zeca. Dezete. 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 Eu não tenho um. Ah. Eu não tenho dois. Tô com um. Vem, Zé, finaliza esse cara aí, finaliza esse cara aqui. Porra, GG. Foda essa bala, tá acabando minhas balas. Tô salvando o olhos, hein, tô salvando o olhos. Tá de boa, tá de boa. Se ele ruxar em mim, eu consigo. São dois, são dois. Se rila, rápido. Ai, 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 não vai dar tempo, Zé, não vai dar tempo. Rápido, se rila, se rila. Constrói, constrói a bola, constrói. Nossa, tomei um tiro, que mentira de tiro. Cê deitou, cê deitou? Tô atordoado, finalizou. Só tem mais um, só tem mais um. Só tem, só tem mais um. Acho que ele é o último, mano. Cês ganham, cês ganham, cês ganham no game. Não é spin não, Virt. Normal mesmo. Dá um back, então. Tinha tudo aí, dá um back. Deixa que você garantir a partida. Esse cara tá com shieldinho, mano. Se vocês levarem ele... Boa! GG, galera. GG. Mais uma. Seu pau na lomba. Meu peito não é chorando. Vai. Tô jogando a vida, cê viu, mano? Essa partida pro futuro é hard. Tchau. 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 Tchau.